Itaúsa, será que está barata? O que mudou com os resultados? É sobre ela, sobre essa ação muito querida que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu já começo com uma estatística avassaladora. Quer ver? Então te liga, tá? Eu afirmo que uma a cada quatro pessoas que estão assistindo esse vídeo e que investe em ações, tem ações da Itaúsa. Ha! Que identificou? Comenta aqui abaixo, falando sério, se você tem ou não ações da Itaúsa. E só deixa eu explicar essa estatística. Eu falo ela porque hoje a gente tem cerca de 3 milhões, 3 milhões e 100 mil investidores, CPFs ativos na Bolsa de Valores e 700 mil investidores, pessoas físicas, tem ações da Itaúsa. Não queria ir na minha cabeça, não. E é uma quantidade de investidores que multiplicou por 3 no último ano. Bom, mas voltando aqui, nesse vídeo eu vou falar sobre a Itaúsa, vou fazer breves comentários sobre os resultados do terceiro trimestre, divulgados aí há poucos dias e falar se eu tenho ou não porque... Opa! Falar se eu tenho ou não porque tome as decisões assim e construir um conhecimento para você, investidor, conseguir aplicar na sua vida. Não precisa falar exatamente o que eu faço, mas para entender como é que é a linha de raciocínio lógica da tomada de decisão de investimentos em ações, para você investir bem em ações, ser um bom investidor de longo prazo, beleza? Se isso parece interessante para você, se você curtiria esse vídeo em algum momento, deixa o like nele, se inscreve no canal, clica no sininho, aquele pack aí de sempre, para fazer com que o vídeo chegue a mais e mais pessoas. Tamo junto? Então roda a vinheta que eu já começo aqui. Bom, então vamos lá. Vou começar com o que você precisa saber de Itaúsa. Aqui embaixo vai ter... A cada parte do vídeo você pode pular para a próxima, se você já sabe o que eu vou te falar agora. O que eu vou falar é que a Itaúsa é uma holding. O que é uma holding? Pensa o seguinte, pensa que a holding é como se fosse uma cidade e uma cidade tem vários bairros dentro. No caso, uma holding tem participação em várias empresas. E o maior bairro dessa cidade, da holding Itaúsa, se chama Itaú. 90,8% da Itaúsa investida no Itaú, é a principal posição da Itaúsa. Ela está concentrada em Itaú. Se fosse um investidor pessoa física, eu falaria, mano, diversifica isso daí. Mas ainda assim, ela também tem 3,6% de participação na Alpargatas, que é a empresa líder da América Latina em calçados, dona das havaianas, sabe? Tem 3,3% na Duratex e 2,2% na NTS, que é uma empresa não listada, que atua no ramo de gás natural. E a Itaúsa, a holding, tem apenas 88 funcionários para fazer esse gerenciamento para a parte administrativa e financeira da holding. Essas empresas que ela investe, tem milhares, dezenas de milhares, quiçá centenas de milhares de funcionários. Beleza, esse é o básico. Agora, até aqui, a Itaúsa foi um bom investimento para quem lá atrás confiou aí na gestão ou no crescimento do próprio Itaú, que sempre foi a posição mais concentrada da Itaúsa. É sempre bom falar que rentabilidade passada de uma ação específica não é garantia de rentabilidade futura, mas tem dados bem interessantes para eu te mostrar aqui, para ir compondo aí o seu conhecimento sobre essa empresa. O primeiro dado é que se você tivesse investido R$100, uma única aplicação de R$100, no primeiro dia útil de 1996, e antes que você fale, R$100 valia muito mais, deixa eu te falar que R$100 equivale, atualizado pelo IPCA, a cerca de R$430,00 a dinheiro de hoje, tá? Tamo junto? Se você tivesse investido R$100,00 lá, o equivalente a R$400 e tantos reais a dinheiro de hoje, você teria transformado essa aplicação única em R$16.000, o resultado impressionante, tá? Tá aí no gráfico que tá aparecendo agora na tela, e pode perceber que esse gráfico tem três linhas, uma azul, uma laranja e uma cinza. A linha cinza é o IBRX, tá? Que é um indicador de mercado, meio que a média do mercado é um indicador que a gente acha um pouco melhor do Ibovespa, do que o Ibovespa para olhar prazos um pouco maiores. Porque o Ibovespa teve alguns problemas de composição de carteira, até mudar as regras em 2014, mas isso aqui não é o assunto desse vídeo, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre isso. A linha laranja é quanto ganhou o cara que investiu em Itaúsa, mas pegou todos os dividendos recebidos ao longo desses anos e gastou. Gastou na conta de luz, na conta de gás, gastou para comprar um videogame, gastou para fazer uma viagem, enfim, o cara aqui viveu de renda nesse período. E a linha azul é o cara que reinvestiu, pegou os dividendos e comprou mais ações da Itaúsa. O que já leva, a primeira lição desse vídeo, que é, se você não está vivendo de renda, se você está acumulando patrimônio, pega os teus dividendos e reinveste eles. Não usa para gastar, para pagar a conta de gás, não usa para pagar a conta de luz, beleza? É possível falar de Itaúsa sem falar sobre os dividendos, que ela é historicamente reconhecida como uma boa pagadora de dividendos. E aqui a gente pegou o Dividend Yield desde 1987, mas eu quero que você preste atenção mais aqui nos anos 90, aí pós-plano real e pós-hiperinflação. E você pode ver que o Dividend Yield de um ano da Itaúsa, ele raramente foi ali abaixo de 4%, 3%. Em vários períodos, ele esteve acima de 5%, inclusive, às vezes, batendo 10%. O que fez com que a média móvel de 3, 5 e 10 anos ficasse sempre ali na faixa de 10% a 5% ao ano de dividendos, o que a configura como uma boa pagadora de dividendos. Inclusive, tem um método de seleção de ações, que eu não uso, mas eu sei que é um método bom, eu não uso, porque eu acho que existem alguns melhores, que se chama método Deste Bazin, que foca em boas pagadoras de dividendos, e a Itaúsa esteve presente em 2 terços dos anos, desde 1996, se você rodasse o método Bazin para selecionar as ações da sua carteira. Então, ela é uma boa pagadora de dividendos, porém, neste ano, 2020, talvez você esteja assistindo o vídeo em 2021, mas enfim, em 2020, ela passou um pouco abaixo da média, notificou os investidores que pagaria menos dividendos devido à crise. E aí, vai pagar, acho que 2 centavos por ação por dividendos, aí, conforme o calendário que está na tela, basicamente. Bom, agora eu quero falar sobre o que muda e o que não muda com a divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2020. Primeiro, eu quero te mostrar a expectativa de mercado. Nos últimos dias, antes da divulgação do mercado, mais especificamente entre os dias 3 e o dia 9 de novembro, quando ela divulgou os resultados, a Itaúsa subiu 13,62%. E, nesse mesmo período, o BOVA11, que é um ETF que replica o Ibovespa, subiu 8%. Então, a Itaúsa subiu mais do que a média do mercado. O que mostrava uma expectativa positiva. Por que uma expectativa positiva? Porque 90% da Itaúsa é Itaú e o Itaú divulgou o resultado no dia 3. Daí, tu consegue ter uma previsão melhor, de certa forma, sobre o que esperar em Itaúsa. Mas o fato é que os resultados apresentados formaram essa tabela, aí, em que eu estou comparando o lucro líquido, o resultado das empresas de holding, receita líquida, com o mesmo trimestre do ano passado. E pode ver que o lucro líquido caiu, o resultado das empresas de holding caiu, mas a receita líquida subiu. O foco principal acabou sendo a queda do lucro líquido, que a Itaúsa atribuiu a equivalência com o resultado do Itaú, 90% da holding. Como você pode ver na tela agora, na manchete, o Itaú está tendo resultados piores nesse ano, pelo motivo que está bem claro pela pandemia. Porém, tem seus lados positivos, em especial na contribuição das empresas Alpargatas e Duratex, que apresentaram maiores margens, maiores volumes de vendas, melhores resultados. E apesar das Alpargatas, da empresa Alpargatas, ter tido uma queda no lucro, essa queda é atribuída a gastos não recorrentes por conta da pandemia. E as empresas tiveram seu melhor terceiro trimestre da história. Bom, com esse resultado em mãos, a gente pode comparar os dados da Itaúsa com os dados do setor, ali utilizando nosso software economática. E pode ver que o preço por lucro da Itaúsa está um pouco maior, o EVBIT está um pouco menor, o preço por valor patrimonial está um pouco maior e o Dividend Yield está um pouco maior também. Se você usa nas suas análises esses múltiplos para tomar sua decisão, essas informações espero que sejam úteis. E se você quer saber quais múltiplos eu uso para selecionar as ações que eu compro, como é que eu faço para decidir quais ações comprar, quando comprar e quando vender, está rolando nessa semana, na verdade hoje saiu já a terceira aula, uma série com três aulas que estão disponíveis, vão ficar por pouco tempo disponíveis, elas saem do ar domingo, sobre investimentos em ações. Elas se chamam Investindo em Ações na Prática, você pode assistir apertando aqui. Se você está gostando desse vídeo, não perca essas três aulas. Bom, mas afinal, agora você deve estar pensando... Bom, Amir, beleza. Depois de mostrar esses resultados, você investe em Itaúsa, Amir? Como é que é? E a resposta é não. Nunca investi, nunca tive ações da Itaúsa e não vou ter ações da Itaúsa, independentemente dos próximos resultados. E não é por conta de ter alguma ideologia, por não gostar de bancos, por não gostar do Itaú, por nada disso. É porque eu sigo uma estratégia de investimentos, de valor profundo. Essa estratégia de investimentos olha principalmente para um indicador que mede o lucro operacional e total enterprise value. E este indicador não existe nos bancos. Os bancos não têm enterprise value. Isso é uma coisa um pouquinho mais avançada, mas o fato é que os bancos caem fora dessa análise. Além disso, eles têm todo o balanço diferente do normal, tem outros dados que o investidor tem que olhar, como o índice de Basileia, taxa de mobilização. É tudo um pouco diferente de uma empresa normal, entre aspas. Não que os bancos sejam anormais. Por isso, também não tem nem lucro operacional sob a forma de EBIT, os bancos não entram nessa comparação. Eles são eliminados do universo de empresas investíveis. Isso na minha estratégia. A sua pode ser diferente se você for um cara que foca em boas pagadoras de dividendos, por exemplo. Itaúsa pode e possivelmente tem espaço na sua carteira. Mas se você quer entender um pouco melhor essa lógica mesmo de estratégia, de saber quais comprar, de conhecer algumas estratégias diferentes, realmente recomendo que você participe do Investindo Ações na Prática. Vou deixar o link aqui também. Agora a gente está chegando no final do vídeo. Espero te ver lá até domingo, que está bombando, tem centenas de comentários, milhares de pessoas participando e está bem legal. Eu não perderia essa chance se fosse você. Tamo junto? Era isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.